Rapaziada chegando no campo aí ó, bem na hora aí ó, plena segunda-feira, bitelão em pé aí ó. Parou! Tem uma reserva. Tem nem que vamos lá. Agora de varra, agora de B4. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Comando do Brocos, olha, voa. Ô, Mônus, voa! E, Bissão, vai ganhar, Bissão? Oh, nada. Na via, né? As decoração ficou show de bola, hein? Mais uma viagem aqui nas Gaiola. Caluito reserva aí. B4. Vamos torcer pro tempo abrir aí quando tiver nos guias. Tá fechado o tempo. E aí, rapaziada, será que vai? Olha eu com a porra da camisa, mano. Cadê o pessoal com a camisa no fundo de grana? A gente pode colocar no fundo de grana. La gente vai ter no fundo de grana. Vamos ter o pessoal com a camisa. Rápido. Rápido. Vem aqui pra mim. É o cara de.. Olha o isqueiro dele esse dia lá, é pra um aluncio garra Cuidado com o isqueiro, já vamos ver se estiver errado Só está na morosinha, espera esticar primeiro, puxa pra cima não Rosense, deixa esticar o primeiro e está pingando A alçaína aí, mas o tempo infelizmente, tampado de nevoeira, tampadão Vai embora, vai embora Pegou a primeira Calma aí, calma aí, na moral Vagar, hein É isso aí Vagar, sem defeito Vamos que vamos, mais um aí, da viela Calma, calma, você já levantou Já foi mais uma, calma aí Liga aí, vai vir aqui, olha Não é deixando aí, não pode ir, né? A ligação está certa, cara Tá pingando em cima dos blocos aqui, olha Oi Oi Não tem muito, mas não tem mais bom de abrir, vai ter que vir para debaixo do balão Não, ligaram a gente que está, vamos aí pegar o bloco aí, rapaziada Pera aí, pera aí Calma aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos liberar Vamos liberando, vamos liberando Mais um aí Rapaziada da Viela aí representando Rapaziada Falta só o bloco agora, hein Mas tudo no alto já, hein Isso é louco a adrenalina Fogo só em cima por enquanto Tá tranquilo É isso Pela cura Olha o pé aí Bruno, você libera agora, Bruno É no controle que vai acender? Cadê o pavio? Cadê o pavio? Pergunta pro Kiko Cadê o pavio? Vamos aí time, libera Cadê o pavio? Cadê o pavio? Pega ele e anda com ele Calma, vai saindo Puxa um pouco aí, Rosinha Tenta puxar um pouco Ô, Rosinha, tenta puxar um pouco É só travar aí e liberar um pouco lá Tá travado, papo Calma Calma que tá saindo de boa Calma Calma que tá saindo de boa Calma que tá saindo de boa Espera, espera Calma, espera Tranquilo Libera, libera Vamos liberar Que loucura, velho Olha Vamos pra baixo Pra ver se ele não vai muito lá nas aves E aí, então Aqui já era, mano Fogo E aí, fogo Segura Segura na corda Segura na corda, deixa eu segurar na corda aí, ó Já era Ponto esquerda aqui pra ajudar, pô Alguém tem esquerda aí? Eu posso, não Não Perfeito, rapaziada Olha aí Segura Deixa esse O outro diminui Quem quer que tá saindo aqui alguma coisa Esse já tá saindo Não, não, eles podem deixar que esse é grande Só esse daí Não, não libera Não libera Não libera Não libera, segura Segura, segura Vai cuidar da culpa, viu, rápido Pode ir, pode ir Incendeu Um, dois, três, libera Vai, vai, bola Caralho Vou embora, caralho Cê é louco, rapaziada Olha isso Aí, Vieira Caralho Boa Deixa eu embora Deixa eu embora Show de bola, Vieira Caralho Que Vieira, porra Caralho, olha que perfeição na cabeça o balão Caralho, que nevoeiro do caramba, hein, mano Saiva, viu, olha Que show, hein, rapaziada Parabéns tomando a viela, hein, mano, olha Valeu, valeu Obrigado, mano O balão quase sumindo já Abriu, rapaziada É louco, mano Rapaziada, que show, mano É uma pena que a gente não tá conseguindo ver, mano O mais importante é que o bagulho tá arregaçando aí, ó Olha isso, mano Olha lá o que tá acontecendo Isso é louco Show, hein, mano Parabéns Parabéns a tomando a viela aí, ó Isso é louco, mano Que show, mano Parabéns, rapaziada Uma pena que desceu o nevoeiro bem na hora aí, ó Mas o importante é que deu tudo certo, ó Mano, deu o maior show Deu pra escutar aí os fogos aí, ó Parabéns a tomando a viela aí Vamo embora que eu vou ter que trabalhar Fui Vamo embora Vamo embora